A CIDADE NO BRASIL É a segunda vez que a Rádio Capital é assaltada por homens armados que voltaram a danificar os materiais de emissão e outros equipamentos. Esta segunda-feira tudo aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Sim, tudo terá acontecido por volta das 10 horas. Quando eu estive no gabinete do diretor, estive lá com dois colegas, estávamos a fazer um trabalho, o projeto que tivemos de entregar hoje. De repente sentimos o barulho e meus colegas levantaram e disseram e parece que alguma coisa está a fazer barulho lá embaixo. De repente quem saiu do gabinete disse que a Rádio foi assaltada. Eu vi no monitor da Câmara que as pessoas estavam a entrar com armas, maturadoras e bazucas. Mas como estavam a tirar, eu corri e meti debaixo do sofá. Os colegas também esconderam lá. Depois rombaram a porta, entraram e somente limitaram a disparar nos computadores que estavam na mesa e no monitor do computador. Depois saíram e continuaram a disparar. Os invasores não tocaram ninguém? Não, limitaram-se somente a criar-nos uma criagem. Limitaram-se somente a criar-nos uma criagem. Este assalto estará relacionado com um programa de debate sobre a atualidade política que a estação costuma emitir aos sábados e que nesta última edição abordou o caso do assalto do Palácio do Governo que aconteceu na passada terça-feira. Como resultado deste assalto à Rádio Capital por homens armados e encapuzados, cinco jornalistas ficaram feridos ao tentarem abandonar o edifício e encontram-se neste momento a receber tratamento médico. Esta é a segunda vez que é alvo de um ataque deste género. Já em julho de 2020, esta Rádio Independente também foi assaltada por homens armados e também naquela altura danificaram os materiais de emissão da Rádio Capital em Missão. É uma situação que vamos continuar a acompanhar aqui a partir da capital guiniense. Com a imagem de Luís Carlos da Silva, Valdir Araújo, RTP, Missão.